Desde os 16 anos de idade, quando teve o primeiro filho, Sirlene de Souza sonha em ter uma casa própria. Hoje, aos 39 anos, com 4 filhos, ela conseguiu, graças ao programa Minha Casa Minha Vida. Nossa, não tem nem palavras. Eu só quero entrar nessa casa e... É como eu fui fazer a vistoria, eu entrei, chorei. Eu ainda não acredito, ainda que eu vou ter uma terra, um pedaço de chão para deixar para os meus filhos. Sirlene é de São José do Rio Preto e a casa onde vai morar fica no Parque da Solidariedade, empreendimento entregue pelo presidente Michel Temer. O residencial, com 1.300 unidades, recebeu investimentos de R$ 111 milhões do governo federal e tem água, esgoto, energia elétrica, asfalto, playground e quadras poliesportivas. 5 mil pessoas serão beneficiadas com o residencial, todas de famílias com renda mensal de até R$ 1.800. Pessoas como Maria Luisa Soares, viúva desde os 23 anos, mãe de dois filhos, A dona de casa cria seis netos. Eu acho que eu ainda não estou acreditando, ainda. Para mim, é emocionante. Agora, eu tenho uma coisa para chamar de meu, né? A minha casa. O ministro das cidades, Bruno Araújo, falou sobre as novas regras do Minha Casa Minha Vida. As mudanças marcam o início das contratações do programa para este ano. E segundo o ministro, são uma aposta na transparência e no tratamento igualitário a todos os brasileiros e municípios do país. O diário oficial do país traz a expressão e a ordem do presidente, determinando que o Minha Casa Minha Vida agora pode chegar a qualquer município brasileiro, inclusive os abaixo de 50 mil habitantes que não eram atendidos por essa modalidade do programa. Entre as mudanças estão novos critérios de seleção para a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, como a chegada da modalidade fundo de arrendamento residencial aos municípios com população inferior a 50 mil habitantes. Também haverá limites máximos de unidades habitacionais por empreendimento, de acordo com o porte populacional. Serão até 500 unidades por conjunto habitacional, sendo aceito agrupamentos de até 4 empreendimentos, com 2 mil unidades. As melhorias também tratam da inserção urbana. Quanto maior a proximidade de bairros já consolidados, melhor será a avaliação do empreendimento. O presidente Michel Temer lembrou que o país vive um novo momento, com a inflação baixa e aumento da confiança internacional. E citou o sucesso alcançado nos últimos leilões de concessão de portos e aeroportos. Vocês vejam que a credibilidade do país está aumentando. Quando nós verificamos que há dias atrás, 4 aeroportos foram concedidos com um ágio extraordinário. O presidente também falou sobre a situação envolvendo a produção de carnes do país. Michel Temer reafirmou a qualidade do produto brasileiro. A carne brasileira é a melhor carne do mundo. Vocês sabem que um dos grandes mercados que nós temos é exatamente a proteína animal vendida para 150 países do mundo.